E agora você confere um evento maravilhoso na Castelo Móveis e Decorações. E eu estou aqui com essa querida Maybi, num evento lindo que hoje você proporciona para profissionais arquitetos, design, trazendo Pereira Morim. É isso mesmo, Lelinha. A gente fez uma lista de 40 profissionais parceiros, dentre eles arquitetos e designers de interiores. E nós promovemos um encontro, uma palestra, que quem ministrou foi o Pereira Morim, que é o mestre de vendas humanizadas. E foi muito bacana, foi muito proveitoso, foi um momento de confraternização, aprendizado, troca de ideias, networking. E a galera agora vai colocar em prática o que aprendeu hoje, tenho certeza. Vamos lá. E de tudo que você viu e assistiu, o que você mais gostou? Lelinha, é tudo que a gente já faz. Vendas humanizadas é o que a Castelo sempre fez. A gente tenta primeiro entender a necessidade do cliente, ajudar o cliente e a venda, ela é uma consequência. Então, na verdade, só reforçou, só reafirmou aquilo que a Castelo nos seus 28 anos sempre fez. Primeiro, preocupação com o cliente. A venda era uma consequência, com certeza. E dessa palestra, o que você leva de novo? Lelinha, padronização, na verdade. Então, ele fala de uma mandala, que é uma mandala que tem 12 etapas e que a gente tem que seguir essas 12 etapas para poder fazer sentido, para a gente poder fazer a venda do cliente. Desde o processo de abordagem, sondagem, até a negociação, o pós-venda, enfim. Isso, com certeza, é uma prática que a gente vai colocar em prática aqui. Com Pereira Almorim, esse palestrante maravilhoso que trouxe um conteúdo gigantesco hoje para os profissionais aqui na Castelo Móveis Decorações. Conta para a gente. Bom, a sua experiência é uma experiência vivida todos os dias, todas as horas, mas com públicos diferentes. É diferente você estar num ambiente mais intimista? É, antes de mais nada, quero parabenizar vocês que estão eternizando esse momento aqui, né? E também a Castelo Móveis. É um momento totalmente diferente, porque é um momento mais intimista e é um momento que as pessoas ficam mais à vontade e também você pode aprofundar mais nos conteúdos, ajudando realmente nos mínimos detalhes. Então, um momento como esse é marcante. Além de tudo, é uma cidade que eu faço poucos eventos aqui, então hoje é um dia marcante. Mais uma vez, quero parabenizar a Castelo Móveis e, principalmente, está trazendo todos esses profissionais da área aí, realmente, que estão mudando o mercado, ajudando as pessoas das suas empresas e da sua casa. Então, é um momento realmente maravilhoso. Por quê? Todo mundo entendeu um pouco mais sobre atendimento e vendas humanizadas, e que a maior técnica de vendas não é vender, é ajudar o cliente a comprar. Eu acho que a galera entendeu isso aí e está maravilhoso o evento. Agora, conta para mim, você é Ribeirão Pretano? Eu sou de Itui, Itaba, Minas Gerais, mas moro aqui há 27 anos em Ribeirão Preto, então eu já me sinto Ribeirão Pretano, é isso aí. E trabalha, faz palestras no mundo. Graças a Deus, hoje a gente já tem algumas palestras internacionais, Dubai, agora também estarei em Colômbia, e nós atendemos grandes empresas de todo o Brasil, Basque, Souvenir, Petrobras, Brooks Fields, aqui em Ribeirão Preto, Grupo Tony Ellison, A.I. 30, Concessionária, Pereira Alvinho, vários outros. E hoje, também estamos aqui na Castelo Móveis. Foi bem legal, a gente já aplica algumas coisas, algumas técnicas lá no escritório, a gente até achou que estava bem qualificado, mas agora, com a palestra do Pereira, a gente conseguiu ver onde a gente estava errando e o que a gente podia agregar, e aí foi bem esclarecedor em todas as partes e ficamos bem felizes com o que aprendemos hoje. A parte de Storytelling é uma coisa que a gente já não aplicava. Saber um pouco mais, perguntar um pouco mais do cliente, ter esse feedback dele antes de sair, entregando um orçamento, saber que ele pode também te indicar depois foi uma coisa que a gente aprendeu sobre isso. E esse pós-venda também, a parte que a gente, depois de tudo pronto, vai acompanhar, tirar algumas fotos, ver com o cliente o que ele gostou, o que ele achou, para saber se ele está disposto, se está animado também a indicar a gente, para familiares, e falar sobre o que a gente apresentou, nossos projetos, e como ficou o todo. A experiência foi incrível. Eu agradeço muito o pessoal da Castelo Móveis, porque aprender um pouco mais sobre vendas humanitárias, humanas mesmo, com o nosso cliente, faz toda a diferença, para que a gente dê um bom atendimento especial para o nosso cliente. Eu não sabia que era tão importante saber ouvir. Eu já ouvi falar isso, a gente lê muito sobre isso, mas ouvir, absorver a experiência do próprio cliente, para a gente ter um tratamento mais humano, porque são pessoas, são humanos. E a segunda coisa, é como que o humor pode ser criativo, ele pode conectar as pessoas. Então, bom humor e conectar com pessoas é o mais importante, saber ouvir e o bom humor. Olha, foi fantástico, a gente conseguir aprender o conteúdo, ter essa oportunidade de gerar mais conhecimento e compartilhar com os colegas de profissão que estão aqui hoje. Olha, o que mais me chamou a atenção foi a importância da gente entender o perfil de cliente, antes de conseguir fechar uma venda e iniciar uma negociação. O poder das redes sociais, que não é uma coisa que eu não sabia, mas que eu aprendi novas ferramentas para conseguir implementar isso no escritório. Olha, eu aprendi sobre a importância da gente entender o perfil do nosso cliente antes de iniciarmos uma negociação. A experiência foi surreal. Eu vim, não vim com grandes expectativas, mas realmente, assim, muita coisa aplicável no nosso dia a dia, no nosso negócio, principalmente. O cuidado com o cliente, a experiência do cliente com o nosso produto, na nossa loja. Estou saindo, assim, com vários aprendizados e já para aplicar amanhã mesmo. E nessa noite gostosa, com profissionais, que é sempre muito bom encontrar? Sim, esse momento é muito importante, né, Lelinha? A gente reunir as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia num horário mais descontraído, nesse metia que a gente tanto gosta, né? Obrigado por carinho. Agora vamos ver o que, vai ter? Vocês gostaram, gente? Quem gostou, então foi pra mim! Obrigado!